Aumenta o som do party, dá um vai A sensação papai Machuca bebê Tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ative o GPS, barra de camaratuba Um domingão de sol, clima esquentou A loura e a morena diz que vai botar o terror Vai, tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ative o GPS, barra de camaratuba Um domingão de sol, clima esquentou A loura e a morena diz que vai botar o terror Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Bota no swing, bota a ponta no piso e tudo isso Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Sensação do paridão Vai, 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 vai Vale o sorrinho Machuca meu filho Tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ative o GPS, barra de camaratuba Um domingão de sol Aquele calor, aquele calor, né? Cê sabe O Lucas Galega pronto pra fazer loucura Ative o GPS, barra de camaratuba Um domingão de sol, o clima esquentou A loura e a morena vai botar o terror Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho, vai Vai devagarinho, senta, senta, senta Chama no piseiro do papai Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Talvez no som do paridão É pra dançar aqui Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, senta, senta coisas Existe mensagem de door Vai devagarinho, senta, senta coisas Vai devagarinho, senta, senta Vai devagarinho, senta, senta Vai devagarinho, senta pesos Con do parado aí Aí fica deša, senta street A subjectiferen a aquく Cura todo mundo, embasada, ela é chequeira na roupa, jogando a bunda, pulha Desce, remexe, tá perdendo a linha, é pau, é noite toda, solta, evita a gracinha Toma! O giro com a faca Ele é salte Ele é beijar na minha boca Tô pelado e beijar na minha boca Eu tô na onda Descaqueado Vamos lá, papai Tira a roupa! Vai! É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa, só é pau a noite toda Enrola! É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa, só é! Vai! Vamos lá, gravações! É tendo gravações Ela é na loucura, todo mundo, embasada, ela é chequeira na roupa, jogando a bunda, pulha Desce, remexe, tá perdendo a linha, é pau a noite toda, solta, evita a gracinha Vai! Vai! Tira a roupa Vai! 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 Tira a roupa, vai! Vai! Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Vai! 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 Tira a roupa! Vai! Vai! Tira a roupa, vai! Vai! Tira a roupa, tira a roupa, sua louca É papelado e desespera em minha boca É papelado e desespera em minha boca Eu estou na onda, dos canqueados Vamos lá, papaz! Tira a roupa! É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa, só é poder É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Deixa a roupa, seus busco Vai! Vai! Tudo bem Vai, Jai, vai Barreira, produção Aumento, 40, 1, ah, ah, ah Não te chamei pra vim pra uma base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Não vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A vida se faz é a grade Trova do bruxo, só tem menino selvagem Foi de fontes de massagem Puta que eles gostam que não tem piedade Hoje eu tô com a trova do bruxo Sobe, balançando aqui, só tem moleque astuto Tá gostando, fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a trova do bruxo Sobe, balançando aqui, só tem moleque astuto Tá gostando, fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Chama a novinha pra trova do bruxo Vem pra trova do bruxo Vem pra trova do bruxo Vai com esse playboy que tem vida de leite Vem pra trova do bruxo Bota no swing, papai Vem pra trova do bruxo Vem pra trova do bruxo Vem pra trova do bruxo Vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, bota, tudo, bota com vontade A brisa se faz é a grade Trova do bruxo, só tem menino selvagem Eu tô com a topa do bruxo Sobe balançando aqui, só tem moleca chuto Ela gosta quando o rico escudo Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a topa do bruxo Sobe balançando aqui, só tem moleca chuto Ela gosta quando o rico escudo Fode, 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 coloca, coloca tudo Chama a novinha pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Ela gosta de ver vai que vira de luxo Vem pra topa do bruxo Pra topa do bruxo, moradinha Tomei pra vir pra minha boca Corrulho, corrulho, vai ser de verdade Vem pra topa do bruxo 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 Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar Me deixa louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar Me deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível Me comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então passa Segue toda regra Deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não paria Por causa da bloquésia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi fiquei bem louco Tante a garrafa tava bem pouco No chá docinho, uísque e água de coco Após um beijapô, seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o choque da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louco Fica assanhada Fica toda solta Com base gracinha pra tirar a roupa É bem possível e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então vá Segue toda regra Deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Que gostinho de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da bloquésia Eu não teria Já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o choque da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E não é pra ir tomar café 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 A sensação do paredão Machuca papai Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E diz aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver vir nossas malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Vou lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindade Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenho com a caneta Hoje hoje a brilha é neta Vermelha é só que você lhe toca E eu te rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindade Na São Paulo tá fora Quando tu sai de casa eu fico sem Machuca, papai, vai O sono para lidar Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e diz Aonde você for eu vou Meu bem, quando chega a água e vê Fiz nossas malas E o ser é mais que ter Uma vida a cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Tô lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindade Na São Paulo tá fora Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar as treta Na primeira gaveta Dei nossa sorte em todo canto Do nosso planeta Devei com a caneta Do arroz na belimeta Vermelha só que você lhe toca E eu te rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta a vida Sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindade Na São Paulo tá fora Quando tu sai de casa Sensação fica sem dormir Comprei uma áudio e brindade Só no parredal papá Ela é mal bagunça A sensação papá Aumenta o parredal Acho que eu bebi Sofri Tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebi Tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto Eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar Ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar Eu te esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando meus stories Eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar Eu te esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando Fica olhando meu story aí Eu bebei, tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto, eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar, ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Fica olhando meus stories, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Fica olhando meus stories, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Uma dose de cachaça, bota no piso Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Fica olhando meus stories, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, é a sensação papai Pela ver, eu vou sair, quer apostar, eu meae Bota, eu vou sair, quer apostar, eu vou sair, quer apostar, eu tenho apostar Ela vem toda na tênis Ela vem toda na tênis Pulseira da Pandora Virando meia hora Dá caratas invejosa Veja lá em foto Sabe que é gostosa Fica em qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena Dá pane no meu sistema Coração curtou sem coito Até faz eu repensa O meu lema de sépico 99,99 Dá força de vagabundo Isso que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior E lembra que tá tirando meu sono Há razão pensar que não Mas o meu coração tá suco Meu lema é zero apego Mas eu perdi no arrego Mas já só lembra dos becos Gostinho de quero mais Ela chegou do jeito E descontificou o inteiro E esse meu psicológico Coração do maluqueiro Rodou não tá mais ligeiro Pra provar que tá brindado Permanecer sagai Só permanecer dinheiro É um coração otário Que se ilude O meu lema é fácil E a mente do pai pode tá cheio De piranha De opção De bololô Não sai da minha merda Me pergunta o que eu sou Ontem disse que se nada mudou Conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Voltei na escurrada morena Que já manda e manipula o coração Como é que serve? A turinante pega A estravençura Que só tipo camassuta Se a mente não surta Voltei na escurrada bonita Que já manda e manipula o coração Como é que serve? A estravençura Que só tipo camassuta Se a mente não surta Puta no suílio do papai Mas ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora Dá caralho das invejosas Veja lá e bota Sabe que é gostosa E que qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas o problema É que essa morena da Pan No meu sistema Coração curto Se coitou Até faz eu repensar O meu lema de seta O nove nove Ficou lá noventa e nove Da posto de vagabundo Diz que não vai ser Só um esquema Que como ela é tudo Nada e eu vi Eu tô querendo tudo E o lema que tá tirando O meu sono A razão pensa que não Mas o meu coração tá sumo Meu lema é zero pego Mas eu pedi no arrego Baixa só lembra dos veios Hoje me quero mais Ela chegou do jeito Me desconfigurou inteiro Desse meu psicológico Coração do maloqueiro Rodonó da valeiro Pra provar que tá brindado Permanece sagar E o problema não é dinheiro É um coração Altário Se eu não lhe ver mais fácil Pode tá cheio de piranha De opção De bololô Ela não sai da minha mente Pergunta o que eu sou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pé rodou Rodei nas ruas da morena Que a mão de mano E pula o coração A dor em mente Faz travesura Que só tipo camasutra Eu Rodei na corra da bandeira Que a mãe E pula o coração Comece Faz travesura Que só tipo camasutra Se a mente não surta Bota no sorriso Ela vem toda na pena Aumento só na parede E doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é sem caú Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só uma gostosa Muita tempo pra ficar Soca, soca, bota Do cara de amor Tá tão enxoca, soca Pra chutar E doida pra ficar Soca, bota Aumenta Aumenta Vai Soca, bota Cê vai se beber Soca, soca Ficou ridou pra sua casa Doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é sem caú Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só uma coisa Pouco e tosaca Bota Deu pra ficar Soca, soca Fica O cara que foi Tá tão enxoca, soca Soca Ficou ridou Pouco e tosaca Bota É só uma coisa Pouco e tosaca Tá dentro Do cara Soca, soca Vai A sensação vai Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai desenhar até o chão Prepara os velhos Bota pra torar Porque na sexta a festa é open barra Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai desenhar até o chão Prepara os velhos Bota pra torar Porque na sexta a festa é open barra Da comideira, Daniela, Rafaela Vamos todo mundo Vamos curtir a festa A banda é boa e não tem hora pra acabar Eu sou o delegado Caso os homens embasarem É a corrida Vamos todo mundo Vamos curtir a festa A banda é boa e não tem hora pra acabar É a sensação Caso os homens embasarem Na descidinha Ela vai quicar Quica, 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 separa Na descidinha Ela vai quicar Quica, 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 separa Na descidinha Ela vai quicar Quica, 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 separa Quica, bebê Vai Machuca Isso é uma banda Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Pé para os bengos, bota pra torrar Porque na sexta festa é o open bar Hoje vai ter encontro de paredão As meninas vão descendo até o chão Bota pra torrar Porque na sexta festa é o open bar Da comida e a Aniela e a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa A banda é boa e não tem hora pra acabar É a sensação que a dos homens invaluam Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 vai Na descidinha seu irmão vai no chão Quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Ai Ai papai Oi Tchau 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 Ela quer luxo, quer xandom Quer o uísque do mais caro Mas não é assim, entra aqui no carro Que hoje eu vou te macetar até mais tarde É pau, água e de reais do mototaxi 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 Ela quer luxo, quer xandom Quer o uísque do mais caro Mas não é assim, entra aqui no carro Que hoje eu vou te macetar até mais tarde É pau, água e de reais do mototaxi 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 Abertura Abertura Foi dentro da vogue branca que o barulho ficou doido Passou pro banco de trás, aí eu queimava o meu gostoso É de solar aberto, vai esquentando a nova chapa da por cima Com a bunda balançando, no meu comando Vai, bunda balançando Bunda balançando E vai que canto Bunda balançando E vai que canto Bunda balançando Bunda balançando E vai que canto Não vem não Bota no swing É mais de papai E vai que canto Não vem não Não vem não Não vem não É mais de papai Música Música